Eu entrei com o vovô e vovô ali dentro, ele encostou em outra moça e falou Minha filha, quanto é que você cobra? Só pra eu ficar alisando seus peitos, né? Eu falei, vovô, mas por que o senhor não leva logo pra um programa? Ele falou, meu filho não endurece. Eu cobro 150. Ele falou, pois tá bom, vamos lá, 150. Só pra eu mexer. Ele sentou aqui, ele sentou aqui assim, parou a moça aqui assim, os peitos dela aqui na cara dele. Ela falou, vou tirar. Ele falou, eu vou pegar. Ela tirou o sutiã, ela falou, segura ele. Pronto.